MÚSICA Eu te descobri nu Eu te descobri nu Eu te Makes Eu te Engraar Então vai rolar a resenha Sigilo no esquema Não vale nadar Se o que tu gosta Não vai ser o último E nem o primeiro Se você quer o seu orgulho Amor, eu quero te loaner Então pode me loaner Ó, votando a safada Que a crime é sua calma Mentida, assanhada Sorracha, tudo bom Luxúria na praga de balanço e aga de costa me encara Então liga pra mim Diz que vai ficar comigo até o final do fim Dessa noite Quer me conhecer ou não quer Me procura pra mostrar Transcrição e Legendas Pedro Negri